Você treina todos os dias? Segunda a segunda, 7 em 7 7 em 7, e quantas horas por dia, Paulo? Meu treino dura de, olha só, puta, saber esse número é... O cara é louco, né? 82 minutos até o outro, uma hora... Não, 2 horas e 20 Eu treino sempre de 82 a 2 horas e 20, isso é a minha média Ou seja, de 1 hora e 22 até... 2 horas e 20 minutos Por que 1 hora e 22? Porque é o que eu olho no meu relógio e ele marca E cara, é impressionante Quando eu vou treinar esse treino específico, 82 minutos Não é provocado E olha que, às vezes alguém me chama, eu treino no meu prédio, né? Então um vizinho meu me chama, me pergunta uma coisa, papapá 82 minutos Tá bom, não é sempre 82, às vezes 84 Mas é 82 ou 84 É impressionante como esse número se repete, se repete, se repete 2 horas e 20, a mesma coisa 2 horas e 18, 2 horas e 22 Mas esses treinos mais longos, que são mais ou menos em dias intercalados Eles sempre são nesse nível 2 horas e 20, 2 horas e 18 Não tem variação ao longo disso E sempre no horário específico do dia ou você varia os horários? Sempre de manhã Sempre de manhã, você acorda muito cedo Esse é o meu horário Eu acordo 10 para 5 Inclusive sábados e domingos Porque, o que que acontece? Se você ficar variando o horário do seu treino O teu corpo, ele sente como se fosse um jet lag É que nem você variar a hora de dormir Imagina que você dorme todo dia às 10 da noite E o dia que você vai dormir uma da manhã? O que que você sente? Você sente bem? Para treinar a mesma coisa Então, para nós E aí eu falo, você e eu que temos mais de 40 Que a gente tem uma vida estruturada com nossos objetivos no dia O melhor é treinar de manhã No entanto, existe uma feliz coincidência Bom, eu imagino que dentre todos os seus entrevistados Algum deles já te falou de relógio biológico Alguma coisa no sentido Pois bem O relógio biológico, por assim dizer Do miócito, da célula muscular Ele funciona mais de manhã Então, por um acaso muito feliz do destino Eu treino na hora que o músculo está mais funcionante Ou seja, tudo que eu faço dali para frente Já é sucesso Entendo Por isso que quando eu estou nos meus momentos de maior dificuldade Porque eles existem E são frequentes Porque não existe nada que te entrega Daquilo que você deseja Sem um risco Ou sem uma dificuldade associada As duas coisas são inerentes Isso quando não são as duas coisas Eu vou treinar independente de qualquer coisa Por quê? Porque eu acredito muito que um sucesso leva ao seguinte Então eu tenho essa fé De que você precisa do sucesso Para você se suceder na vida Quando você aceita o fracasso e desiste Isso entra num ciclo de desistência e insucesso Desistência e insucesso Porque é fácil É ansiolítico Você tira aquela ansiedade de ter que fazer alguma coisa Mas também você tira a possibilidade de você ser feliz realizando ela Então eu chego de manhã Eu vou fazer só o abdominal que eu estou arrebentado Eu faço abdominal Fiz abdominal Bom, vou fazer só uma panturrilha que eu tenho que treinar todo dia Porque eu tenho insuficiência venosa periférica Eu não sou o superman Eu tenho uma série de doenças Eu tenho algumas doenças que são de cunho genético E eu tenho outras que elas não se manifestam porque eu treino Minha família tem diabetes dos dois lados, por exemplo Entendi Não dá para brincar Eu tenho duas filhas Eu tenho que durar para sempre Ou pelo menos o mais próximo disso E aí eu faço panturrilha Aí eu fiz panturrilha Pô, foi bem Vou fazer um exercício Aí eu faço Vou fazer outro Eu faço Quando eu percebo Fiz meu treino inteiro E agora? Bom, agora Vamos subir Vamos fazer aeróbio Fazer cinco minutos pelo menos Aí eu ligo minha câmera Meu telefone, na verdade Ligo o YouTube Ligo o Instagram E começo a conversar com o pessoal Quando eu vejo Nossa, passou 20 minutos Bom, pessoal Vou responder mais uma pergunta para vocês Vamos lá Pum, clique Mais uma pergunta Dá meia hora Deu meia hora? Pô, fiz tudo isso? Cadê minha dieta? Minha dieta está aqui Pô, a Roberta está me ajudando a fazer a dieta esse mês Ah, até é sacanagem não fazer, né? Beleza, então vou lá Faço a minha refeição da dieta Até porque de manhã você não tem vontade de comer porcaria Fiz minha dieta A Leninha Que é praticamente uma mãe da casa para a gente Ela já olha para mim Paulo, já está tudo preparada a comida Pô, se a Leninha já preparou E são 8 da manhã, Ivan Eu monto as marmitas com ela E ela vai entregando a comida Eu vou pesando Preparo as quatro marmitas E deixo na caixinha Aí, meu amigo É botar na sacola Tomar banho Botar roupa E trabalhar E o resto vai No embalo disso daí Por isso que para mim É tão importante o exercício Porque o dia começa dando certo É difícil É muito difícil Agora, experimente o seu dia começar errado Para você ver como é difícil você entortar isso no meio É complexo Você transformar o dia Você já começa o dia certo Você dorme pouco, né? Você dorme muito Você estava me dizendo que você tem insônia Eu tenho insônia terminal É uma coisa que eu não tinha Mas que meu pai tem E aparentemente eu desenvolvi com o tempo E o que é insônia terminal? É quando você acorda e não consegue dormir mais Isso acontece contigo toda noite? Quase toda noite, Ivan E você dorme super pouco, então? Eu durmo entre meia-noite E acordo entre 15 para 5 5 da manhã É o meu horário E assim, se eu tentar dormir um pouco mais Eu acordo muito mal Isso a gente explica, né? Porque o horário que o seu cérebro desperta Ele já desperta Uma quantidade de cortisol e de dopamina Para você levantar Para você continuar dormindo Ele tem que gerar uma cacetada de serotonina Para te dar, devolver a satisfação, o relaxamento E você conseguir dormir Só que quando você acorda Você acorda embebido naquela serotonina Agora eu vou descobrir para você Você já sentiu assim Aquele domingo que você acordou Era umas 10 para as 8 Aí você falou Não, domingo, 10 para as 8 Vou dormir mais Aí você acordou 11 e meia Você levantou da cama Você estava com vontade de comer Mas era uma fome que não era bem fome Você sentou na frente da televisão Você começou a zapear Você não sabia o que você queria Então a mulher chegou para você e falou assim Ah, pô, vamos almoçar fora Aí você até animou Mas você falou Ah, puta, que preguiça Vou ter que sair para almoçar fora Não vai estar tão bom assim Aí você foi na geladeira Pegou uma besteira Mas não era bem exatamente o que você queria comer Alguém te ligou Te chamou para fazer alguma coisa Que você gosta de fazer E por alguma razão Você não estava afim Esse bode Essa rebordosa que dá É justamente você fugir Daquilo que é O teu Tua cabeça te falando Vai, acorda e faz seu dia Então é o que eu te falo É difícil É difícil Mas você tem que olhar isso Quando você não consegue olhar Como algo que você controla Você tem que olhar Como uma ferramenta Que você utiliza Se tornar uma ferramenta Por mais árduo que ele torne Sua vida Pelo menos você está usando Para o bem Então é um horário Por exemplo Que eu acordo E se eu não vou treinar Eu estudo Porque é um horário Que está silencioso Ninguém me chama A casa está calma Então eu sento Às vezes E eu gosto de sentar na cozinha Numa luz não muito forte Eu sempre tenho Um roteiro de coisas Que eu preciso estudar Que eu preciso olhar Olha aquilo Aí vou treinar Ou então Já acordo Se eu estou bem Tomo um café E vou treinar Mas assim O que eu preciso controlar É o meu horário De ir dormir Eu tenho sono Mais ou menos Às 10 da noite E aquele sono assim Eu desligo Pum Só que se eu acordar Aí eu demoro Pelo menos mais uma Ou duas horas Para dormir E normalmente É o que acontece Eu vou fazendo minhas coisas Até umas 10 horas Mas inevitavelmente A Roberta Que é mais noctívaga Ela me chama Me cutuca E eu nunca falei isso Para ela Vocês não contem Isso para ela Por favor Porque é a hora Que a gente convive Ela vai lá Me cutuca Mexe comigo Não é bom Aí eu acordei Acordei Vamos brincar Aí eu vou dormir Meia noite Aí meu amigo Eu tenho que fazer uma mágica Para durar da meia noite Às quatro Senão a coisa complica Obrigado Eu tenho que ao lado E eu estou Porque eu já Josh Não sei o que Eu estou Até o momento Eu estou